E na minha terra, na minha terra tem uma banda de música só de velho, né? E tem um velho que não bate o prato aqui em cima, mas que não tem pouco. Ele bate o prato aqui. Adeus, Guazira, meu pedacinho de terra, meu pé de serra, que nem Deus sabe onde está. Adeus, Guazira, onde a lua pequenina não encontra na colina nenhum lago pra se olhar. Eu vou me embora, mas eu volto nesse dia, Virgem Maria, tudo há de permitir. E se ela não quiser, eu vou morrer cheio de fé, pensando em ti. Tá pensando que ele só faz graça? Ele canta assim. Mas me conta aqui, quanto tempo que nós não damos esse abraço, Mazarop? Faz dez anos já. Mas credo, dez anos. Ah, você também some, ó. Nada disso, você que... Não, não, nada disso, não. Agora a mulher que tem que procurar o homem, você não procura. Agora mudou tudo, né, Mazarop? Mudou mesmo, né? Mudou, mudou tudo. Mas eu andei te procurando, mas disseram que você andava por aí, sei lá. Ah, tava viajando muito, né, por isso que eu não dava pra vir. É, tava viajando muito. E depois se eu venho no seu programa, depois tem que ir no outro, no outro, no outro. Aí eu não paro mais, né? Não, não tem nada que isso, tem que vir no meu e só no meu. Mas eu venho no seu. Mas, Mazarop, sabe o que eu tava lembrando? Quando nós íamos pra Minas Gerais, que você era chamado de o monstro do humorismo, lembra? Tanto que você fazia, as pessoas darem risada. Nós dois, né? É, eu era estrelinha de samba, veja quanto tempo. Essa marvada aqui me fez dormir de butina uma vez, né? Ela falou, espera aí, Mazarop, porque eu já venho aí, eu peguei e deitei de butina esperando até hoje. E escutei o negócio do top, né? Mas até, pois é, esse do vasilhame, né? Ah, é. É, do vasilhame. Mas, é, disse que até na Zorópia é pior, né, do que aqui. É, né? Eu tenho um padrinho que teve na Zorópia, ele falou que lá, disse que já anda pelado de uma vez, disse que nem... Nada mais? Diz que não põe mais nada, diz que tem país que não põe mais nada. É. Agora, eu não sei, eu não acredito que essa moda venha pra cá, não, né? Mas já tá pegando aí, agora anda pelado. Já tá pegando mais pelado de uma vez, não fica, né? Não pega, não sei. Imagina mais dois pelados agora aqui, a câmera. Ficava bonito pra nossa cara, né? Ah, beleza. Eu, mas flor no cabelo, né? Já pensou? Na fila do ônibus, todo mundo pelado ali. E o pior é na fila? Não, o pior é dentro. Isso é que eu pensei. Como é que eu pensei? Você tá segurando ali, assim. Dá uma brecada, hã? Na hora de guardar o troco. Aí que é pior, não tem onde pôr, né? Café! Olha, vamos fazer assim. Mas sabe o que eu tô ouvindo? Que na minha terra, na minha terra tem uma banda de música só de velho, né? E tem um velho que não bate o prato aqui em cima, mas que não tem pôr. Ele bate o prato aqui. As coisas mudou muito, né? Agora não é mais aquele tempo, tudo já mudou. Você vê, aquele tempo a gente abraçava uma moça, apertava um pouquinho, ela já ficava nervosa. É. Eu namorei uma, foi lá em Portugal, tá engraçado, uma portuguesa. Não diga, como é que foi? Não, bobagem, não tinha nada, ela era pura, porque aquele tempo foi antes da Revolução. E aí os portugueses eram todos puros demais, sabe? E eu peguei, dei um aperto na portuguesa, e vinha vir na polícia, ela falou, olha o guarda, guarda, olha o guarda, guarda, guarda. Antigamente, é, não, não, é fora de brincadeira mesmo. Tem muita coisa, sempre a gente que já tem idade, a gente tem saudade do tempo antigo, não é verdade? Eu tenho muita saudade do tempo antigo, principalmente de todas as festas de igreja, os bailes, é tudo muito bonito, né? Meio de Maria, como era bonito o mês de maio, tinha novena o mês inteiro, e no final tinha a coroação e tinha a procissão das virgens. Pois é, eu tenho muita saudade, ia toda com aquelas fitas, né? Tudo de branco. Tudo de branco, fita azul. Não tinha, não, não tinha azul, não. Não tinha? É só branco mesmo, agora ainda dão umas manchinhas de azul, mas aquele tempo não. Aquele tempo era branco mesmo, a beleza que era antigamente, sabe? Toda moça fazia questão de sair naquela procissão, mas o que vai fazer, né? Tudo acaba nesse mundo, né? Outro dia eu falei pro padre Mané, padre Mané, não dá pra fazer portar a procissão das virgens outra vez? Ele falou, triste, coitado, cadê virgens, meu filho? Quem é que não tem saudade de um tempo desse? Lá ia eu e a Isabel. Não tinha certeza! É isso aí! É isso aí! É isso aí! Isabel era a moça mais pura do lugar. Era toda a pureza. E numa das viravortas, eu olhei pros olhinhos da Isabel. Isabel tava com os olhos cheios de água. E com a voz embargada na garganta, Isabel me disse, meu bem, você parece que tá armado. Eu falei, tô mesmo bem. Que diabo de revólver grande é esse? É 38 cano longo. Não é melhor nós guardar isso? Será que não tem perigo de disparar? Só que você não mexer muito, não. Vamos guardar, menino? Eu sei que sabe. Aí fumo lá pra fora, escondemos o revólver num pé de samambai, cortemos pra dentro e continuemos a dançar. É de manhã, vou trabalhar.